Salve meu povo, tudo certo? Seguinte, hoje a gente está aqui para falar de celular caro, porque para quem achava que não dava para melhorar muito assim o que a Samsung fez lá com o Galaxy S22 Ultra, a empresa foi lá e lançou o S23 Ultra. Ele não é muito melhor do que a geração passada, só que ele traz sim melhorias substanciais. Eu passei cerca de um mês testando esse novo celular da empresa e eu preciso te dizer que fazia muito tempo que eu não me sentia tentado a comprar um celular da Samsung, só que é claro, a gente está falando de um celular que custa quase 10 mil reais e eu não comprei. Muito pelo contrário, eu acabei chegando à conclusão de que o S23 Ultra evidencia que o S22 Ultra já era um ótimo aparelho. Só que essa discussão é claro que não acaba aqui, então vamos trocar uma ideia com calma. Enquanto isso, deixa aquele joinha massa no vídeo, se inscreve no canal e vamos lá falar do S23 Ultra. O Galaxy S23 Ultra é um celular que você precisa gostar mesmo dele para usá-lo. E não me entenda mal, tá? A gente está lidando aqui com um aparelho que é bem bonito e muito bem construído também, só que ele é gigante e pesado. São cerca de 234 gramas e ele é pouca coisa maior do que o modelo anterior. Mas se você colocar ele do lado do S22 Ultra, fica bem difícil notar as principais diferenças, só que elas estão aqui sim. A tela é um pouco menos curva e as laterais são mais retas. Isso passa uma sensação de mais firmeza ao segurá-lo sem uma capinha. No S23 Ultra, a Samsung traz o Corning Gorilla Glass Victus 2 e laterais em alumínio, mantendo, é claro, aquela certificação IP68 para o celular e também para a caneta, a S-Pen. Já a tela segue basicamente a mesma, com tecnologia AMOLED e 6,8 polegadas de tamanho, além de trazer a resolução máxima Quad HD. Ela também tem taxa de atualização que vai de 1 até 120 Hz e um pico de brilho que alcança 1750 nits, mas isso não é algo que você ajusta manualmente, é o celular que decide quando vai jogar o brilho lá para o alto. Aqui nós temos praticamente o mesmo do ano passado, é uma ótima tela para jogar, assistir, trabalhar e navegar de forma geral. O brilho alto, é claro, segue fazendo com que a exibição não sofra com a luz solar direta, o que dá para a gente classificar ali bem no geralzão como uma das melhores telas disponíveis no mercado. Talvez a principal mudança no design e, para mim, a melhor de todas, foi a Samsung ter reduzido essa curvatura que fica na tela. O celular acabou ficando um pouco mais achatado, de fato, mas traz uma exibição mais confortável e ajuda também na ergonomia. O leitor de digitais ultrassônico continua aqui e, numa ligeira comparação, ele parece ser um pouco mais rápido do que era no S22 Ultra, mas olha só, sendo sincero, isso é um detalhe mínimo e quase imperceptível, a menos que você tenha o S22 Ultra em casa e fique ali testando o tempo todo. A Samsung manteve praticamente todos os outros pontos quase que nos mesmos lugares. Os botões seguem na lateral direita, as câmeras traseiras estão na mesma posição, só que com um contorno um pouco maior e a S-Pen é a mesma do S22 Ultra, o que significa que há bastante precisão. Inclusive, se você tem um S22 Ultra e pensa em comprar um S23 Ultra, as capinhas não funcionam, tá? E, é claro, as saídas de som deles são muito boas. O áudio é bem imersível e alto, algo bastante equiparável ao modelo do ano passado, então, se você estava com essa dúvida, saiba que ele também é tão bom quanto. A proposta do S23 Ultra é exatamente oferecer um alto desempenho para quem quer fazer de tudo e mais um pouco com agilidade. Tem muita coisa aqui que nem é necessária na sua rotina, mas ela está lá, só para quando você precisar. Uma parceria entre Samsung e Qualcomm coloca em toda a linha Galaxy S23 o chipset Snapdragon 8G 2 for Galaxy. É uma edição exclusiva, sim, que é relativamente mais rápida do que o chipset tradicional. Além disso, ele tem 12 GB de RAM e agora a versão de base tem 256 GB de armazenamento, que é basicamente o dobro do último modelo. O S23 Ultra chega com o Android 13 e a One UI 5.1. O software dele, é claro, traz ótimas funções, como o modo DeX, tem mais interatividade com a S-Pen, que pode, inclusive, converter escrita para texto, traduzir textos e muito mais. Ele também conta com um pacote completo de última geração, que basicamente inclui 5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E e mais, só que também conta com aquele ecossistema que a Samsung tenta te empurrar de software e aí acaba duplicando um monte de aplicativo. Mas é claro, você tem opções, você pode usar o que a Samsung tem e o que o Google oferece. A bateria dele tem os mesmos 5.000 mAh de capacidade do S22 Ultra e a mesma velocidade de carregamento máximo de até 45 watts. Só que dessa vez a Samsung voltou a incluir o adaptador de energia na caixa do aparelho, que tem 25 watts de potência. Se por um lado isso daí tudo parece mais do mesmo, as otimizações de hardware e de software trazem um fôlego extra no novo modelo. Só que é claro, a Samsung definitivamente não evoluiu nessa faixa de mercado e manteve ali os 45 watts, enquanto tem gente jogando no mercado celular com 120 watts para cima. Quando eu testei o S22 Ultra no ano passado, eu consegui uma média de 6 horas e 30 de tela ligada e no S23 Ultra eu também tive um comportamento semelhante. Em alguns dias, é claro, eu passei ali das 7 horas de tela ligada, só que com energia sobrando para pelo menos começar o dia seguinte. E isso, é claro, enquanto usava o celular de maneira mais ativa. Essa é a principal diferença entre eles. No S23 Ultra, a bateria te dá sim um pouco mais de confiança de usar o celular sem dó, sabendo que ele vai aguentar passar mais tempo ligado. Mas isso aí é claro com o celular na resolução Full HD. Em Quad HD, pelo menos nos meus testes, a bateria claramente não chegou ao final de um dia inteiro em uso intenso. Já o tempo de carregamento, que como a gente já falou aqui é basicamente o mesmo do ano passado, é claro, segue bem parecido nessas duas gerações. Se você usar um carregador compatível com a velocidade mais rápida dele, vai conseguir encher o 100% de energia em cerca de uma hora. A Samsung volta nesse ano com uma forte configuração de câmeras. A novidade da vez é o novo sensor principal de 200 megapixels de resolução e que faz ótimas fotografias. Ele vem apoiado ainda dos sensores de 12 megapixels, que é ultra-angular, e de mais dois de 10 megapixels cada, que fazem fotografias com zoom ótico de 3 e 10 vezes. Com exceção da lente que é mais aberta e também da frontal, todas as outras câmeras dele têm estabilização ótica de imagem. As fotografias com 200 megapixels, é claro, tendem a ficar melhores quando você faz fotos em boas condições de luz. E é claro, a gente está falando aqui de uma quantidade absurda de pixels, então o nível de detalhes também é algo notável. No geral, ele costuma fotografar com 12,5 megapixels e os resultados também ficam com alto nível de detalhes e cores vibrantes. Até mesmo sem aquele modo noturno de fotografia, o celular é capaz de clarear as cenas e até mesmo pontos de sombra que normalmente poderiam até ficar mais escuros sem nenhum problema. Mas o mais legal é explorar as possibilidades do zoom, que fica ali entre 3 e 10 vezes, sendo zoom ótico. As imagens, é claro, ficam realmente muito boas nessas condições. E se você avançar até 30 vezes de zoom, que é zoom digital, você consegue também obter bons resultados. É claro que ainda existem, sim, algumas inconsistências. Em baixa luz, o zoom tende a dificultar um pouco o foco e as imagens podem ficar tremidas, ainda que a estabilização ótica de imagem esteja ali. Algo que eu achei interessante de fato foi a redução de ruído em todas as câmeras. Além das cores vivas, as fotos costumam ficar com um tom mais limpo por causa disso. Já passando para as selfies, a Samsung agora traz um sensor de 12 megapixels no S20 i3 Ultra, enquanto o S20 i2 Ultra tem um de 40 megapixels. As fotografias continuam bastante naturais e com detalhamento, incluindo um belo recorte no modo retrato e expandindo a claridade no modo noturno. Mas agora vamos falar um pouquinho também de pontos negativos das câmeras da Samsung. A marca continua saturando demais as imagens, forçando aquele HDR bem brabo. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E eu também acrescentaria aqui como ponto negativo, esse zoom de 100x. Se você imaginava que comprar esse celular só pelo zoom de 100x seria algo surpreendente ou algo do tipo, saiba que ele talvez deveria ser o último desses motivos. Isso porque é claro, a gente tem ali um zoom que vai muito longe, só que a qualidade da imagem definitivamente não fica das melhores. Mas calma lá, ele compreende sim muito melhor o contexto de alguns objetos e torna sim tudo que está lá longe um pouco mais nítido. Só que como eu falei, esses resultados também ficam longe de serem considerados bons. E sobre tirar fotos da lua, aquela polêmica toda? Bom, é praticamente tudo gerado por inteligência artificial com base naquele reconhecimento de cena. Não é nada de novo nessa linha, né? Como eu já citei aqui, o S20i3 Ultra tem estabilização ótica de imagem na câmera principal e nas duas de zoom. Isso é muito importante, mas até mesmo aquele sensor de ângulo aberto que não tem estabilização de fato, consegue capturar vídeos estáveis de maneira muito aceitável. Esse conjunto todo, tanto para fotografias quanto para filmagens, é muito competente e versátil. E tanto andando de fato, ou mesmo em cima do próprio skate, as imagens que nós conseguimos fazer ficaram bem estáveis e com cores vibrantes, o que fica mais notável quando a gente está filmando, é claro, em lugares bem iluminados. O S20i3 Ultra pode fazer vídeos com resolução 4K e 60fps, mas ele chega em até 8K com 30fps. E eu acho que esse último aí foi o modo que eu menos usei, tanto no S20i2 Ultra, que registrava em 24fps, quanto nesse novo aparelho aqui, porque as filmagens em 4K, eu diria que tem uma qualidade bem semelhante. Ou seja, vale apostar nessa resolução que é sucesso. A dica que eu diria nesse ponto específico é talvez usar menos a câmera ultra-angular em lugares com pouca luz. Isso porque os detalhes se perdem e as cores não ficam exatamente muito próximas da realidade. Se a gente olhar bem para as melhorias do Galaxy S20i3 Ultra em relação ao modelo do ano passado, é facilmente notável que a Samsung melhorou pequenos pontos. Muitos deles são importantes, como a redução na curvatura da tela e a adição de um novo chipset exclusivo. Ele é sim um dos melhores smartphones à venda aqui no Brasil, mas eu não diria que é um dos mais essenciais para quem busca um aparelho top de linha hoje em dia. Se você quiser economizar um pouquinho, eu diria tranquilo para você apostar no modelo do ano passado, que foi exatamente o que eu fiz. O S20i3 Ultra tem um preço inicial aqui no Brasil de R$ 9.500, e agora, é claro, ele traz dois 5.6 de armazenamento. Mas ele ainda não avançou exatamente muito em carregamento rápido, e as câmeras ainda podem trazer algumas inconsistências, embora elas sejam muito versáteis. Só um rápido detalhe, tá? Eu estava falando com o Roger, um parceiro aqui do trabalho que comprou o S20i3 Ultra, que esse modelo que eu testei sempre perdia o sinal. Mesmo em regiões onde o 5G funciona perfeitamente bem, ele sempre ficava sem rede. Esse mesmo problema também foi visto no modelo que ele está usando, só que foi corrigido após ele instalar o Carrier Services do Google. Então fica aí a dica para quem acabar comprando esse aparelho e sofrer com o mesmo problema. E é claro, para quem está de olho mesmo no Galaxy S20i3 Ultra, vale a pena demais apostar em uma promoção, esperar o preço dele reduzir um pouco, ou então comprar a versão do ano passado que é tão boa quanto. É um fato que esse celular aqui é muito completo, mas pagar quase 10 mil reais em um aparelho, vamos concordar, é algo extremamente nichado. E é isso aí, meu povo, esse foi o nosso review do Galaxy S20i3 Ultra. Espero que vocês tenham gostado, foi muito legal fazer esse review para vocês. Então não se esquece de se inscrever no canal e de deixar um joinha bem massa para a gente, fechou? Valeu, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho